A gente segue falando sobre esse assunto agora com o deputado federal do PSB aqui de Goiás, Elias Vaz. Deputado, boa noite para o senhor, obrigado pela presença. Boa noite, senhor Levar, boa noite a todos que nos assistem. E tem novidade nessa questão do julgamento, o que aconteceu agora à tarde? Senhor Levar, eu acho até pela repercussão que nós tivemos com relação a esse absurdo, que o ministro Raimundo, na verdade do TCU, é o ministro que ficou responsável por apresentar o relatório sobre essa questão do cartão corporativo, ele, na verdade, está sendo indicado para ser embaixador do Brasil em Portugal. Ontem, inclusive, nós tivemos a votação no Senado, quer dizer, é uma indicação já oficial, porque, primeiro, ele foi indicado ao próprio governo de Portugal, Portugal concordou, aí ele vai, é apreciado pelo Senado, e ontem foi aprovado o nome dele. Então, quer dizer, é uma situação de uma indicação de um cargo de confiança do presidente, até porque ele não é de carreira diplomática, então é uma indicação do ponto de vista político. E aí ele é uma pessoa que está, na verdade, fazendo relatórios de processo que está investigando os gastos do presidente. Então, sinceramente, isso é um grande absurdo. Eu aleguei a suspeição dele, então eu fiz essa alegação de que ele teve a suspeito para fazer esse julgamento. E hoje, até pela repercussão dessa questão de eu ter alegado a suspeição, durante hoje a sessão ele chegou a me responder sobre essa questão da suspeição, dizendo que ele não se considera suspeito, porque ele ainda não é, não foi formalmente indicado embaixador, mas é um absurdo isso, não pode mais, ele já não reúne condições mais de julgar o presidente, na medida que ele tem uma indicação do presidente. Esse pedido, inclusive, junto ao TCEU, foi feito pelo senhor. O que o senhor suspeita com relação aos gastos do presidente? Veja bem, João Levar, é preciso a gente resgatar, inclusive, um fato no tempo. O presidente Bolsonaro sempre foi um crítico ferrenho do cartão corporativo. Ele sempre foi muito crítico, dizendo que tinha que ter transparência, que não havia motivo para ser sigiloso, e eu concordo com ele. O problema é que ele mudou de opinião quando se tornou presidente. E os gastos dele estão até maiores do que os presidentes que ele criticava. Quanto ele gastou? Ele está gastando quase um milhão e meio por mês. Ele gastou quase 15 milhões em 2019, 19 milhões em 2020, e agora, até o momento, ele já gastou 14 milhões de reais. E o senhor sabe para onde foi esse dinheiro? Foi gasto com o quê? É isso que nós queremos saber. Porque uma coisa é você até omitir questões da segurança do presidente. Outra coisa é você explicar onde é que ele está gastando esse dinheiro. Vamos dar um exemplo. Ele pode até falar o seguinte, olha, eu não quero revelar qual hotel que eu fiquei, num determinado lugar que eu costumo ficar, onde ele compra a alimentação dele, porque por segurança alimentar dele e da família. Mas se ele falar o quanto que ele gastou, isso não tem nada a ver com segurança. Isso é muito mais para proteger a imagem do presidente, porque a gente sabe que está tendo aí excessos. Eu tenho convicção disso, que ele está gastando dinheiro do povo, dinheiro público. Ele fica com essa história de dizer que gosta de biojo, que gosta de pão com leite condensado, mas a verdade é que, se fosse isso, não gastava esse dinheirão todo. Então, de fato, aparentemente, ele está fazendo um gasto excessivo, abusivo desses recursos, e está se escondendo atrás dessa questão do sigilo, que é uma coisa que ele tanto criticava. Então, é por isso que nós aprovamos na Câmara Federal uma proposta minha, que é uma auditoria do Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas possa emitir um relatório sobre esses gastos. E é isso que está sendo julgado. E é isso que, inclusive, eles estão querendo manter de caráter sigiloso esse julgamento, que é um outro absurdo. Quer dizer, primeiro, o relator é um relator que está tendo uma nomeação política por parte do presidente da República, porque ele nem de carreira diplomática é, mas está sendo nomeado embaixador. E, segundo, ainda estão fazendo, querem fazer uma sessão para discutir esse relatório de caráter sigiloso, escondido do povo. Então, sinceramente, nós estamos falando de dinheiro público, dinheiro público, a população tem direito de saber onde é que está indo o seu dinheiro. Eles remarcaram essa nova audiência ou ainda não? Já tem data marcada? Não, ele apenas retirou da pauta. Hoje estava na pauta. Quando começou a sessão, ele resolveu retirar. Na verdade, foi nomeado um ministro, inclusive, para julgar essa questão da minha alegação que eu entrei com pedidos de suspeição dele, o ministro Dantas, que está responsável, o Tribunal de Contas da União, que está um outro ministro, que vai julgar essa questão da sua suspeição. Agora, de qualquer forma, sim, é preciso até que ele tivesse esse consenso e observasse que ele já não reúne condições até por essa relação que ele está tendo com o presidente. Deputado, muito obrigado ao senhor. Boa noite. Boa noite. Obrigado.